Mais uma lisona aqui, né? É, 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 é! É, 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 é! Fáreo, ensinando-lhe, na vida Pare o instante na vida Analise o seu passado Compreenderá De tudo o que fez Pensando está certo Que foi seu recado Lá aí Todos nós temos na vida Um segundo de boteira Por mais que seja devido Sempre existe alguém mais sabido Não jogue ser o primeiro Não devemos bater no peito E dizer que sou o rei Deixe que outros julguem Por que existe o rei dos reis Lá aí Lá aí Lá aí Todos nós temos na vida Um segundo de boteira Por mais que seja devido Sempre existe alguém mais sabido Não jogue ser o primeiro Não devemos bater no peito E dizer que sou o rei Deixe que outros julguem Por que existe o rei dos reis E se você for o rei Deixe que outros julguem Por mais queolo Dois Obrigado.